Até mesmo nos corredores do Instituto é possível acompanhar aprendizagens em pleno desenvolvimento. Foi assim, vendo de perto as aulas, as instalações e documentos que os avaliadores do Ministério da Educação definiram pela nota máxima do MEC. É um processo que envolve várias avaliações bem amplas, desenvolvimento institucional, a questão das infraestruturas físicas, políticas de gestão, políticas acadêmicas e a gente ficou muito feliz com o resultado. O Campus Campus Centro foi escolhido para receber os três avaliadores que vieram à nossa instituição, visitaram as nossas instalações físicas, fizeram reuniões com os estudantes, com os professores, com os servidores administrativos, com a gestão e ao final elaboraram um relatório sobre todas essas questões que eles puderam presenciar do trabalho que é desenvolvido aqui no Campus e, consequentemente, no Instituto Federal Fluminense. O último processo de recredenciamento aconteceu em 2010, dois anos após passar de Centro Federal de Educação Tecnológica para Instituto Federal Fluminense. Nós fizemos o primeiro em 2010, obtivemos a nota 4 e foi feito um agora recentemente, na semana passada, e aí nós obtivemos a nota 5, que foi uma nota bem recebida por todos nós, que é a nota máxima. O que nós fizemos de lá para cá? Procuramos, através dos índices que são avaliados, a gente procurar melhorar, como a questão de infraestrutura, a questão de pedagógica, dos projetos pedagógicos de curso, enfim. Trabalhamos a questão de documentação também, então o IFE como um todo, veio trabalhando essas questões para que a gente obtivéssemos uma nota melhor. O IFE Campus é um dos três maiores institutos federais do Brasil. Com as avaliações feitas aqui, todos os 12 campings fluminenses receberam a nota 5 do MEC, o que coloca o interior do estado do Rio como referência em educação e pesquisa para todo o país. O MEC está reconhecendo que a gente tem essa nota máxima, vamos dizer assim. E o importante que eu vejo na questão que vai englobar a sociedade, no geral, é porque tem muitos alunos que, ao ingressar em uma universidade, por exemplo, eles procuram essas instituições que são bem avaliadas. É importante também para confirmar a qualidade da nossa educação, que a gente já sabe pelos resultados que a gente obtém com os nossos alunos, quando eles vão para um processo seletivo ou quando eles vão ingressar em outra universidade. Então, isso é muito importante, que a gente tenha esse conceito e colocar a nossa instituição no topo, que é onde a gente está hoje, graças a Deus. Dessa forma, se torna um dos seis institutos do país com o conceito 5. O reconhecimento motiva alunos como o Paulo, que supera a distância e as dificuldades financeiras para seguir o sonho de estudar na instituição federal. Eu venho lá de Douros, no Macabu. É um caminho um pouco longo, a gente se esforça para estar aqui todo dia, mas quando a gente der esse esforço, a gente sabe que a gente pode ter um resultado bom lá na frente. Estou hoje no curso técnico em edificações, é uma coisa que se eu trabalhar bem, me esforçar bem, eu posso ter uma coisa legal, eu posso conseguir um trabalho legal. É uma escola que tem um nome legal pela ciência e tecnologia, pelo senso crítico que a gente adquire aqui dentro. Então, é uma experiência muito interessante, é uma coisa que eu vou levar para a vida inteira. Histórias que facilmente são encontradas em outra referência de ensino na cidade, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica foi premiado três vezes pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico. Eu faço uma pesquisa, tenho dois anos já. Há um ano, eu me tornei pesquisadora nota 10, que é um incentivo que temos a estudantes de alto rendimento, que têm as maiores notas. E isso, para mim, é um motivo de orgulho muito grande, né? E, graças à universidade, eu tenho essa oportunidade. A UENF, ela tem diversos laboratórios que fazem esse incentivo à pesquisa, bibliotecas de diferentes recursos. E fora todo o suporte que a universidade dá para a permanência dos estudantes nela. São mais de 300 alunos de diferentes graduações que contam com espaços equipados. Eu sempre quis ser biólogo, né? Então, para mim, a pesquisa é muito importante. Ter uma universidade tão grande, tão forte, principalmente na minha área de atuação, que é a biologia, tão perto de casa, no quintal de casa, é muito importante para mim. A UENF me possibilita o acesso à educação, à pesquisa. É uma grande felicidade ter um ensino tão bom, tão perto de casa, assim. Somos uma instituição pública, uma instituição federal, uma instituição com princípios, inclusiva, na verdade, não é? Esse conceito 5 reflete muito desse trabalho coletivo que o Instituto Federal Fluminense desenvolve. Então, nós fazemos parte dessa realidade. Somos o Campus Campus Centro, localizado em Campos dos Goitacazes. E ficamos muito felizes de participar desse processo e ter esse resultado para apresentar para toda a comunidade.